Vili, que já está na tela, o que abre e fecha aqui em Caruaru? Oi Jorge, estamos aqui na rua 15 de novembro, movimento fraquíssimo parado, o único movimento que temos por aqui são os pontos de ônibus, que eu acho o pessoal aí se movimentando para ir para os cemitérios, mas o comércio está fechado. As repartições públicas, tanto municipais como estaduais, também estão fechadas hoje e vão continuar fechadas amanhã, porque o governo, tanto municipal como estadual, eles deram ponto facultativo nesta sexta-feira. Então, o que é que vai abrir nesse feriado? No município, aqui hoje, nesse feriado dia de afinados, os centros de compra estão autorizados a abrirem. Alguns já anunciaram os horários, eles estão autorizados. O comércio também estava autorizado, mas contanto que os donos das lojas, eles entrassem em contato com o SIM de loja para poder solicitar essa autorização, mas pelo que a gente vê, o que o Breno está mostrando aqui para vocês, para quem pode acompanhar a experiência Rádio Cidade, o comércio não aderiu a essa questão, todos permanecem aqui fechados. Nos correios, não haverá atendimento nas unidades nesta quinta, mas na sexta, o atendimento acontece normalmente. E o mesmo acontece com as agências bancárias. As unidades de saúde, como UPAs e SAMU, estarão atendendo normalmente. Já os ambulatórios médicos especializados, AMES, Caio K, Infanto Juvenil, Indianópolis, Idoso e Mulher, as unidades básicas de saúde também e os centros de saúde não vão funcionar. Tanto hoje, feriado de quinta-feira, como amanhã também, na sexta-feira. Os parques municipais, eles vão estar abertos hoje a partir das seis horas da manhã, já estão abertos desde as seis da manhã e seguem até as sete horas da noite. E o Centro de Referência da Mulher, Maria Neuma Silva, o CRM, ele vai funcionar em sistema de plantão por meio do número 983844310. Vou repetir para vocês, 983844310. Quem também vai estar de plantão são as equipes do Auxílio Funeral, por meio dos telefones 819-8384-2410 e pelo número 8384-3756. Já o acolhimento adulto para as pessoas em situação de rua, na rua Alferes Jorge, no bairro Indianópolis, estará aberto. Quem também é no Monte Bom Jesus, continua também o funcionamento do Centro de Atendimento ao Turista, ele permanece normal das oito horas da manhã até as oito horas da noite e a via parque das seis horas da manhã até as dez horas da noite. E, por fim, o funcionamento da SEACA na parte da feira é normal até o meio-dia. Então, essas são as informações. Por enquanto, movimento só realmente aqui nas paradas de ônibus, não existe funcionamento nas repartições públicas, bancos e correios retomam as atividades amanhã, mas as partes de lazer, parques ambientais, monte, está tudo funcionando normal. Quem estiver interessado em se parecer um pouquinho, dar uma passeada, vai poder ir para esses locais. Eu continuo por aqui com o aniversariante do dia, daqui a pouquinho a gente volta aí contigo. Ville, pelo jeito o povo pegou a estrada mesmo, viu? Porque a gente viu nos cemitérios, como você mostrou, movimentação fraca, aí no centro também, por mais que não esteja funcionando, mas está bem fraco só nas paradas, então realmente a galera desceu pro litoral mesmo. Obrigado, Ville, daqui a pouco ela está de volta com outras informações aqui. Vamos à participação de vocês.